Eu tive um sentimento forte aqui agora, hein, pessoal? Você é louco! Bom, vamos lá pro local. Música Bom, vamos lá pro local. Música 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 coisas que eu já passei no local pra quem lembra aqui quando eu vim aqui gravar com aquele caminhão foi bacana Deadline 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 Dizendo Sobre o mundo Onde a fome ultrapassa O descaso da ausência e lamentação Dilarcerando O ódio e destruição E merecendo E nesta mudança que vai Já dá pra ver a casa daqui Ao lado aqui tem um lugar onde foi reformado, tá pessoal? Eu tenho autorização de estar gravando na casa e no galpão Mas aqui não Aqui já não faz mais parte aqui agora Ai minha nossa Você é louco E olha aqui logo esse carro aqui Antigo aqui dessa posição, cara Vamos aproximar aqui, ó Minha nossa Você é louco Bizarro, hein? Tem uns banquinhos aqui? Tchau 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 Você é louco Eu tive um sentimento forte aqui agora, hein, pessoal? Você é louco? Bom, vamos lá pro local Eu tive um sentimento forte aqui agora, hein, pessoal? Bom, vamos lá pro local 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 Uma coisa fez barulho pra cá, pessoal E eu já conversei com o proprietário aqui Pra ver se a gente consegue gravar nessa outra casa ao lado aqui Conversar com o proprietário daqui do lado Opa Ah, que sentimento esquisito aqui, hein Rapaz, de onde veio isso? Você é louco? Vamos sem mais cair pra dentro aqui, ó Ah, minha nossa Tô escutando aqui, pessoal Tô arrepiando Hoppy hop Vá, fãs, 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 fãs... Ah... Bom pessoal, eu vou estar dando uma olhada aqui Já entro aqui na casa pra dar explicação Pras pessoas que estão chegando agora no canal Não esqueçam de se inscrever Ok? Eu agradeço muito Ao carinho e reconhecimento de todos Cara, olha o tanto de coisa aqui Minha nossa Bom, eu vou estar entrando lá no local, ok pessoal? Aqui no local Repetindo a vocês, há muito tempo atrás Neste lugar aqui, certo? Morava uma família Onde um trágico acidente aqui Carretou Perca de algumas pessoas Eu peço licença aqui do local Esmerguei aqui, ok pessoal? Pra estar entrando aqui Olha isso Queimado Muitas coisas aqui Só os batentes mesmo Até o reboco caiu aqui do local Certo pessoal? Olha isso Caralho Vocês imaginam O que aconteceu dentro desse local Não foi legal Não foi legal Não tem o telhado Que foi tudo abaixo Se é louco A última vez aqui Não foi legal também não Tiveram manifestações fortes Existe algo próximo a mim aqui Que queira estar entrando em comunicação Comigo nesse momento Olha isso Olha isso pessoal O jeito que tá isso aqui É triste né Opa Escutei algo hein Eu escutei algo Opa Tá pra cá Tá pra cá Tá pra cá Escuta isso Tem algo aqui Se comunique comigo aqui Opa Cara Olha isso pessoal Cara Impressionante Impressionante cara Opa Cara Você é louco Minha nossa cara E vocês viram isso aqui pessoal Vocês viram isso aqui cara Olha isso cara A forma que aconteceu aqui Ai minha nossa cara Eu tô inteiro arrepiado cara Eu tô inteiro arrepiado pessoal Olha aqui a brutalidade Você é louco cara Minha cabeça veio doer ao máximo Aqui agora pessoal Apareça aqui pra mim espírito Opa Olha isso Olha isso Olha isso Cara do céu Minha nossa Cara Que energia é essa aqui no local cara? Opa 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 É o que é o jeito que tá a parede Pra vocês terem uma ideia Cara do céu Que impressionante pessoal Que que é isso? Olha isso na parede Cara que estranho Dá uma olhada nisso Olha aqui pessoal Cara que que é isso mano Olha isso que estranho Olha isso que estranho Opa 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 Impressionante Impressionante pessoal Impressionante Cara Olha isso pessoal Olha isso Você é louco? Olha isso cara Olha isso Parou aqui Parou Cara do céu Minha nossa Impressionante Impressionante pessoal Impressionante cara Opa Eu sei que você tá próximo a mim aqui Apareça aqui pra mim espírito imundo Opa 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 Sentimento forte aqui pessoal Ah minha nossa Olha isso pessoal Olha isso Olha isso Impressionante Impressionante pessoal Cara Vocês viram isso Não Opa Cara do Céu! Impressionante, pessoal! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso aqui, pessoal! Olha isso, cara! Dá uma olhada aqui, pessoal! Cara, impressionante! Olha isso! Olha isso, cara! Dá uma olhada aqui, pessoal! Cara do Céu! Isso me arrepia, mano! Olha isso! Olha isso, cara! Apareça aqui pra mim, espírito! Viu? Viu? Fiu! Tá me batando no fogo, pessoal! Você é louco? É bizarro, sem dúvida Você é louco? Tá frio Cara, lá tá o galpão obscuro Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Você é louco? Ih, tem outro carro antigo lá também Olha aquilo E aqui está o galpão Ai, minha nossa Eu vou me aproximar aqui desse carro aqui também, pessoal Depois eu entro aqui no galpão Você é louco? Olha isso Nossa Opa Escuta isso Lá dentro, pessoal Olha isso Cara, eles tinham me falado disso aqui, pessoal O proprietário tinha falado desse barulho De uma última filmagem que eu fiz aqui Também teve esse barulho Escuta isso Parou Parou Cara do céu O que foi isso, mano? O que foi isso aqui? Cara, eu não peguei isso, pessoal Cara, o que foi isso, cara? Cara, eu estou inteiro arrepiado Vocês não têm noção, cara Opa 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 Ai, minha nossa Opa O que está para cá? Está para cá, ó Olha isso, mexendo aqui ainda Olha isso, ó Dá uma olhada Cara, impressionante o que aconteceu aqui Opa Ah, não acredito Olha isso, ó Será que foi o gato que fez isso, pessoal? Não é possível, cara Amanhã está fazendo pin, pin, pin Isso aqui já tem um histórico Sobre esse tipo de manifestação Aqui no local Daquilo ali, ó Fazendo barulho Ai, minha nossa Existe algo aqui próximo a mim? Que se manifeste agora? Opa Cara, olha aqui Olha aqui, pessoal Nossa Olha isso Cara do céu Tava ao meu lado, cara Tava ao meu lado, tava ao meu lado Tava ao meu lado, tava ao meu lado Tava ao meu lado Cara, impressionante, impressionante, pessoal E olha como é que o animal tá lá escondido, ó E olha como é que o animal tá lá escondido, ó Acuado, ó Cara, impressionante o que aconteceu aqui nessas gavetas aqui, ó O meu nome é Ulysses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Entre comunicação comigo aqui, espírito imundo Caralhinha, nossa, olha isso, pessoal Caralhinha, nossa, olha isso, pessoal Opa, escuta, escuta Escuta isso Tá pra cá, ó Eu escutei pra cá, cara Minha nossa Alisson Alisson Olha isso pessoal, olha isso cara, cara, o que eu vi ali, e o que eu vi ali cara, cê é louco Nossa, enroscou Algo me segurou ali pessoal, eu não enrosquei não cara, o que eu vi aqui cara, foi impressionante Olha, minha nossa, cara, eu vou finalizando esse vídeo aqui, ok pessoal Opa, 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 o que é aquilo, o que é aquilo lá embaixo, olha aquilo, olha aquilo lá embaixo cara, olha isso, olha isso pessoal, lá embaixo cara Olha aquilo, olha aquilo pessoal, olha lá embaixo cara, dá uma olhada naquilo Cara, impressionante, impressionante cara, o que é aquilo mano Olha isso, olha isso pessoal, cara, cê é louco Cara, o que é isso pessoal Caraca, não, não, não é isso né Bah, vé disso? Estão funcionando? Parágrafos funciona, só começando pela cão É extremamente, não é isso mas Fica Qual é isso cara? nas Você é louco Cara, no céu Minha nossa Olha isso Algo entrou ou saiu dessa casa Parece mais que entrou Cara, impressionante, pessoal Impressionante, cara, sem dúvida Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu estou exausto, cara Cara, você é louco? Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Você é louco? Não deu, cara Tive um sentimento forte aqui agora, pessoal Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Tchau, Tchau You best be aware Cause love is fair In a leather war In a leather war As leias batem de um coração Ouvir os atunilando A escuridão Passos que marcam a intensidão Escorro aos lábios Nos tomados da destruição Cavalco do oente deserto Somos todos os anjos Desgarrados de águas Temo a sombra de desejar Ouvir os atunilando A luz do céu é terra Ouvir os atunilando Ouvir os atunilando Ouvir os atunilando Ouvir os atunilando Olhares vejam ao redor As leias batem de um coração Ouvir os atunilando A escuridão Ouvir os atunilando Passos que marcam a intensidão Escorro aos lábios Nos tomados da destruição Cavalco do oente deserto Somos todos os anjos Desgarrados de águas A sombra de desejar A luz do céu é terra Ouvir os atunilando As batalhas As batalhas Assim destranca Aos primeiros passos Nunca mais olhará Para trás Nem poder voltar Oh 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 Emcoio sobre eu Ouvir os atunilando Emcoio sobre eu Ouvir os atunilando No pa backside Angenta As batalhas